Vem e leva tudo, todo o meu mundo Sopra a Tua vida e faz meu coração Que alegria é As coroas entregar Aos pés do meu Rei Que por mim tudo entregou Traz eterna paz Quando quebrantado sou Por Tua graça fiel E por isso vou cantar Vem e leva tudo Todo o meu mundo Sopra a Tua vida Refaz meu coração Vem e leva tudo Todo o meu mundo Sopra a Tua vida Refaz meu coração Sopra a Tua vida Oh 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 Não há outra razão Para viver se não Render-me a Ti, Deus Render-me a Ti, Deus Não há maior amor Nem nome como o Teu E eu me rendo E eu me rendo Oh 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 Vem e leva tudo Todo o meu mundo Todo o meu mundo Sopra a Tua vida Refaz meu coração Não há uma Eu me rendo Amém Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitadas. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você